Hum, você tem o dublador de Araki? Sim. Oi, amiga. Olha, eu terminei tua biografia, já tá tudo aqui. Olha, ficou muito boa. É, ficou boa. Ficou boa. Boa. E aí, gostou do vídeo? Poxa, que pena, não gostou? Mas enfim, se você gostou, comente, compartilhe, deixe seu like e se inscreva. O Tanto Vlador de Araki te agradece.